Malta como podem ver hoje eu vou gravar um vídeo do meu comboio e eu vou mostrar aqui a pista como está partiu velho vou pôr assim assim fica para ali vou pôr assim ok e aqui esta pista termina aqui mas o comboio vai para esta pista e depois é esta mas eu vai assim depois aqui acaba depois aqui eu vou pôr outro comboio ok Malta e depois vai assim e ok é isto então vou pôr o comboio a andar ok Malta vamos pôr o comboio a andar morreu cara morreu mano Malta deu problema está verde ou vermelho e aí está dormeiro tem que botar verde pronto então a gente vai montar porque Malta eu não fiz uma asneira asneira foi que o comboio é tão rápido e nem percebeu que era para mudar e tipo eu tinha posto assim vai para ali né mas o comboio atravessou aquele lado vamos lá ver agora se o comboio não se parte não se parte Ok Malta e já começa mal não 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 olha aqui a minha burreza Malta já percebi que é que o comboio veio para porque aqui não tem coisa amarela amarela então o comboio vem por aqui estão a perceber Malta como eu não não tive certeza agora vamos pôr o comboio assim agora o comboio tem que andar bem senão que não vai partir outra vez 3, 2, 1 e partiu acabou então ok isto já está iremos para o próximo será será que eu vou ligar 3, 2, 2, 1 e partiu o comboio e agora vamos assim 3, 2, 1 e partiu o comboio agora vamos para qual Malta tá bem vamos gente dentro é que eu vou ligar este comboio aqui é que não é muito certo claro amanhã vou pôr a gopro no comboio será mal é a vou pôr a gopro no comboio quem Malta está mas este comboio eu só estou a segurado por isso é que o comboio não está bom Bora malta, 3, 2, 1 e pátio. Agora vou pôr a câmera aqui no alvo. Bora malta. Só que estou a recomendar o comboio agora. Ah, o comboio partiu. Pronto malta, já arranjei outra vez. Oi. Ah, meu irmão está a dizer que eu parti a pista. Olha aqui então a estação do comboio. Vamos entrar. Olá, a estação do comboio. Oi. Partiu-se. E morreu. Ok, malta, então foi este o vídeo. Espero então que tenham gostado. Adiós. E fui. Obrigado. Adiós. Adiós.